Música Os alunos chegaram aos poucos, mas foi só começar o sarau que eles se envolveram. Essa edição foi realizada em Santo Amaro e contou com a participação de poetas conhecidos em outros saraus. Felicidade hoje em dia está no prêmio de um milhão. O chapéu atolado tirou-lhe a visão na morte e por que não na vida. Todos somos iguais. Entre os convidados, destaque para um dos percussores da cultura hip-hop na cidade de São Paulo. Eu nunca tive acesso à academia, mas a gente hoje vive dentro dela, fazendo formações com os professores, com os educandos, mostrando um pouco da nossa realidade através da literatura. E eu acho que essa é a troca. E mesmo com a pouca adesão, quem participou destaca a importância do encontro. Isso acredita para mim tanto no conhecimento profissional quanto no pessoal, porque no pessoal chega mais para a parte da comunidade mesmo, porque as pessoas, hoje em dia, é da comunidade muito discriminada pela questão de ser negro também, pela questão de ser rapper, tem todas essas coisas também. A questão profissional também é muito boa, porque raramente a instituição oferece essas coisas para as pessoas, a parte de conhecimento, recitar poesias é muito bom. É um lado meu que eu curto para caramba, que eu gosto mesmo, só que aí eu sou meio tímida, que vocês puderam ver, aí para me soltar eu aproveito, tenho esses sarais, assim, eu gosto de participar, sempre que eu, a terceira vez que eu venho, participo. Mas sempre que eu, a gente ouvi, amanheceu o pensamento que vai mudar o mundo com seus mundinhos de vento.